Ancilostomias e o Ancilostomose, o famoso amarelão ou doença do Jeca Tatu. Agente etiológico, vermes metator americanos ou Ancilostoma do Andenale. Transmissão, penetração de larvas na pele do hospedeiro, tá? Aqui a gente também tem um hospedeiro único, né? Então, um verme monopseno. Então, sintoma diagnóstico, diarreia, perda de apetite, anemia e palidez. Proflaxia, tudo de falsagens e saneamento básico. Aqui a gente tá vendo o ciclo da doença, né? Ovos do parasito são eliminados nas fezes e contaminam o solo. As larvas saem dos ovos e penetram e permanecem no solo. E elas podem se desenvolver e contaminar seres humanos através da penetração na pele. Penetram na pele, chegam ao coração através da circulação sanguínea dos pulmões. E depois se instalam no intestino, onde acontece a formação dos vermes adultos, a reprodução e formação de ovos. Estados Unidos Estados Unidos Transcrição e Legendas Pedro Negri